Vamos lá! Vamos trocar a tristeza Estou trocando a tristeza Estou trocando a vergonha Vamos deixar pra trás Eu as deixo pra trás Pelo gosto do Pai Estou trocando a doença Estou trocando a dor Deixe pra trás Eu as deixo pra trás Pelo gosto do Pai Vamos dizer sim, assim ó Eu digo sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Vamos mais uma vez Eu digo sim Eu digo sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Afligido, perseguido, porém não abandonado Felido, mas não destruído A maldição não tem poder, sua promessa durará Seu gozo me alfaça Embora a tortura ou a noite O gozo vem pela manhã Diga assim, ó Senhor Eu digo sim, 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 sim Digue assim, ó Senhor Eu digo sim, 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 sim Sim, 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 sim Senhor, sim, 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 Senhor, amém Tem gente aqui que ainda não fez o sim Nós vamos cantar, eu digo sim mais uma vez E eu queria convidar você, até os nossos amados obreiros Vamos fazer esse gesto, dizendo sim ao Senhor Vamos, vamos aprender juntos, é Senhor Eu digo sim, sim, isso, faça o Senhor Senhor, faz assim com o seu dedo Senhor, sim, 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 Senhor Nós queremos, Deus, diga sim mais uma vez Eu digo sim, sim, nós queremos a sua vontade, Senhor Dizemos sim pro seu convite, Deus Sim, pra tudo que tu queres, suas nossas vidas Amém Amém Amém